Música Boa noite, Bartu! Satisfação imensa! Está de volta aqui nessa terra maravilhosa. Obrigado pela presença, obrigado pela energia do caramba de vocês. E é uma felicidade muito grande de estar tocando aqui em passos novamente, né? Esse Minas Gerais, que é bom demais da conta, rapaz, é pão de queijo, é cachaça, as moedas aqui é tudo boa. Tudo aqui é bom, rapaz. Entra igual! Por que você está perdido aqui? Está tudo bem? Estou bem e você? Eu estou bem. E vocês? Estão bem? Para quem que é o beijo do corpo? Beijo no corpo de hoje. Para minha mãe, para o meu pai. Minha mãe, para o meu pai, por conta da minha família e justamente para você. Obrigada! Estencialmente para você? Obrigada! Ai, obrigado! E aí, Diego, é firme? Bem, Batman! Como é que está? Tudo bom, graças a Deus! Senti saudade do outro Batman? Estou com saudade do Superman. Eu trouxe o genérico. É barato! É barato? Esse aqui serve. Esse é bom serviço também. Bom serviço? Ele está de clara quente ainda, não tirou o óculos. Eu conheço vocês. Ele ainda era de moto. O que está a loja lá? Graças a Deus! Vamos lá, gente. Vamos conferir a loja lá. Olha que da hora! Já fui lá, vi lá. É da hora mesmo. É da hora. É o que da hora mesmo. Olha que da hora! Não! O beijo do programa é para todos os ouvintes do programa Fácil e Flash da Indy FM. A rádio oficial da Expo 2016. Eu adoro! E aí, Diegão, e o casamento? Está chegando? O casamento está chegando, amor. Vai aprender a comer arroz com o outro. Todinha. Que isso, Ben. Sou cozinheira de mão cheia. Já ouviu aquele ditado? O amor acaba, mas a fome não. Qualquer coisa, se eu não cozinhar bem, eu levo você para comer lá em casa. Só que não. Só que não. Eu adoro! Meu irmão! Meu irmão? Meu irmão. Quem que é mais bonito? Eu gosto de magrinho. É. Então é ele. Ele está gordo. Galão, não é? Só que não. Só que não. Eu adoro! Qual que é o nome de vocês? Thaís Fernandes. Crenildo. Eu faço a família também, eu vou entrar aqui no meio. Cadê o Robin? Robin foi dar um rolê com o Coringa. Coringa? E o Bate? Bate no também. Gosta? Adoro. Eu adoro! E aí? Oh, delícia! Eu adoro! E aí? Oh, delícia! Hoje, pensa no trem que combina, mulher, chapéu e mutina, olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas. Só quem passar mal aqui, ela ajuda? Ajuda. Ela é do Samu, hein? É. Vamos ver os outros passam mal. Eu vou dar pirote, eu vou dar pirote. E pode chamar o Samu. Chamo o Samu, chama o Samu! Uh, 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 uh! E aí? Oh, delícia! Eu adoro! Só que não. Só que não. Bonita, morada é essa. Meu namorado fica bravo. Oh, delícia! O que é o seu nome? Saulo. O que é que é assim, ó? Diz que 192 pra Samu e diz que 190 pra polícia civil. Vou testar a minha piada. Vou fazer uma piada de loira. Porque aquela loira entra no banco, rebolando a boca. Pra movimentar a poupança. Braca, né? Braca. Bem fraca. O que é o único vinho que não deixa tonto? Não sei. Ouvir de Codorna. Pronto pelo homem, isso aí. É, é, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada vem de roça. Aqui não é um punhada que a pegada vem de roça. Qual que é o canal seu? Grupo Ressaca. Qual que é seu fã? Felipe. Canelinho, mais conhecido como Canelinho. Tem que entrar no canal dele? Oh. Tem que entrar no seu canal? Eu adoro. Mas por que é Canelinho? Porque minha canela é pílula demais. Quer filmar canela? Vou poder filmar canela. Aqui ó. Vou filmar canela. Qual que é o seu canal? O canal é www.canelinha.com.br. É o pior canal da face da terra. Vamos aproveitar o canal de vocês. Tá muito bom. Brincadeira, tá bom. Obrigado. Mas é bonito, mas é bonito. Mas arrasa mesmo. Mas arrasa mesmo. Como é que foi o show? Gostou? Bão demais. Bão. E o universo conspiro ao meu favor. Eu virei em moda, olha só como eu estou. Sendo disputado, respeitado, cobiçado. E até pelo Playboy eu tô sendo imitado. Tamo aqui com ele, low band. E aí, cara? E aí? Como é que foi o show? Foi bom, você viu? Foi bom demais. Graças a Deus. E vai dar tchau pra você, né? Pra mandar beijo pra vocês. Tá pra enxergar direito. Com um amigo Superman aqui, ó. Mas ele é Superman, ué? Vai, clock, catch. É, assim é o Clark Catch. Você, né? Assim é o Superman. Opa! Que mudança, hein? Manda um abraço pro pessoal do grupo Ressaca aí. Alô, moçada do grupo Ressaca. Vocês que estão bebendo amanhã vão estar de Ressaca. Grande abraço do Lobé aí. Chega o palco. Escutei música sua, cara. Acho que é um dos primeiros aqui em paz a escutar. Tinha um amigo meu lá de Franca que trouxe um CD seu. Juninho, gente boa, Juninho. Bonzinho ele, né? Meu vizinho do lado. Punhou o raio que não acerta. Obrigadão. Sucesso pra vocês sempre. Obrigado, pô. Você podia finalizar, já que você ouviu você falando... Tá, vamos ali que não tá ligado. Não, assim, não, não. Não, não, não. Não deu de jeito. Ouviu você falando um verso de rodeio lá. Fou chique. Queria que você finalizasse com um verso de rodeio. Vou fazer um especial pra você. Vou criar agora. O super-homem é meu amigo. O super-homem é meu colega. Eu vou fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. Caramba! Valeu, foi boa. Foi boa. Obrigado. Abraço por trás, viu? E aí? Oh, delícia! Eu adoro! Eu adoro! Mas adoro, hein? Desculpa, mas... Às vezes aí o sobrou, você acaba machucando as pessoas por dentro. Eu adoro! Oh, delícia! É isso aí, finalizando mais um dia. Amanhã também de novo, hein? Continuando a entrevista. Vamos de novo! Tô namorando todo mundo, né? Música Música